Eu não queria mais continuar Gostando de você, mas eu gosto Por tantas vezes eu tentei falar Eu ia te esquecer, mas eu aposto Que é só te ver, já descontrola o coração Eu não sei viver sem ter essa paixão Nem quero pensar em algum dia te perder Quero te amar, você tem que saber Meu amor, é você Em seus braços acerto meus passos Só você não vê Meu amor, a paixão Veio à tona, você é a tona do meu coração Quer só te ver, já descontrola o coração Eu não sei viver sem ter essa paixão Nem quero pensar em algum dia te perder Quero te amar, você tem que saber Meu amor, é você Em seus braços acerto meus passos Só você não vê Meu amor, a paixão Veio à tona, você é a tona do meu coração Meu amor, é você Em seus braços acerto meus passos Só você não vê Meu amor, a paixão Veio à tona, você é a tona do meu coração Veio à tona, você é a tona do meu coração E aí Obrigado.